E ô, suave meu povo? Vim aqui pra mostrar pra vocês a loja Style Geek com os produtos mais fodas do momento. Joias, moletons, tênis e muito mais você só encontra aqui. E calma que isso aí nem é tudo, véi. Usando o cupom ANNICINCO você consegue 5% de desconto em qualquer produto. Tá esperando o que, mano? Depois de ver esse vídeo já acessa o primeiro link da descrição, véi. Você não vai se arrepender. Tamo junto, mano. Crianças, infâncias, tudo era tão perfeito depois de os conhecer. Tudo do nosso jeito, ninguém queria crescer. O Bagi deu a ideia de nossa gangue criar. Me pedirão pra ser o líder, então eu devo liderar. Mas só que algo aconteceu. Uma ligação mudou as nossas vidas. Caos do Dora e Bagi, o que aconteceu? É do meu irmão essa oficina. Quer dizer que o Chilichiro morreu. E essa moto foi o que restou, depois do que aconteceu. Depois do trágico acidente, tudo mudou. Mano, cresceu, mas o líder eu ainda sou. Michael Invencível, quem ouve me teme. Eu vou trazer mudança, era dos delinquentes. Vamos se reorganizou. Esse clube então vai pagar. A nossa reputação manchou. Por isso vai apanhar. Então tá aqui, Michi, quero te conhecer. Pois eu lembro do meu irmão quando eu olho pra você. Não é porque são os delinquentes que temos que baixar o nível. E vou parar a mina de um mano, isso é uma atitude de um lixo. Toma. É por isso que eu marco essa reunião. Vamos descer o cacete nos vacilando. Vocês ouviram o que o Pati falou? Ele não quer arranjar e encrencar. Mas tem algum de vocês com medo? Alguém que ignora o que houve com a mina. Não é o mesmo. Toma, toma. Vai dar porrada em um vacilão. Toma, toma. Gangue mais foda do Japão. E para cada um saber. Enquanto eu tiver nela, toma. Nunca vai perder. Você nem nada. Se for preciso, acabo com sua raiva. E talvez se para. Porque se toca naqueles que eu amo, arregaço sua cara. Toma, toma. Gangue mais foda do Japão. Mike, Mike. Lida que nunca vencerão. A batalha acabou. Eu que defino isso com um chute. Meus inimigos que aqui soprou. Quero que pela minha gangue vocês lutem. Só que o Pati foi preso. E eu não consigo aceitar. Jaqueline é nosso parceiro. Turma não vai deixar pra lá. A batalha final vai acontecer. Você é da turma. Bem, então por quê? Desde que o Pati foi preso. Você me viu sorrir. É doloroso. Só que isso precisa ter um fim. Agora é contra, vão rala. Briga mais esperar. Caso torano, vou me segurar pra arregaçar sua cara. Isso é pelo meu irmão. Não vou parar de bater. Porque se o Pati morrer aqui, você também vai morrer. Daqui mexe e não se meta. Senão eu vou te matar. Não importa o que aconteça. Eu não vou parar de socar. Eu avisei pra você que eu não ia me segurar. Eu vou te esbagaçar no soco até o seu crânio afundar. Eu não consigo entender. O barge se matou. Só pra não ver a gente sofrer. Caso torar eu te perdoo. Ô man, toma. Vem da porrada e me vacilão. Ô man, toma. Gang mais foda do Japão. E para cada um saber. Enquanto eu tiver nela, toma nunca vai perder. Você não é nada. Se for preciso, acabo com sua raiva. Então vê se para. Porque se toca naqueles que eu amo, arregaça sua cara. Toma, toma. Gang mais foda do Japão. Mike, Mike. Líder que nunca vencerão. E para cada um saber.